Também na manhã dessa sexta-feira, uma ação de conscientização à saúde mental foi realizada em Governador Valadares. É o janeiro branco, né? Tá aqui na tela do VG, pode balançar. Pois é, Nicomédias, eu tô aqui na Praça Júlio Soares, bem no centro da Ilha dos Araújos, onde está acontecendo algumas ações de conscientização sobre a saúde mental, a necessidade da gente cuidar da mente. E aqui, eu achei interessante uma frase, ó, o que você não resolve em sua mente, o corpo transforma em doença. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a Laura, que é psicóloga, e também com a Sandra, que é uma representante da Prefeitura que está aqui, é assistente social. Eu começo essa conversa com a nossa psicóloga, a Laura, que vai falar um pouquinho sobre a importância dessas ações do janeiro branco, agora finalizando o mês aqui na Praça dos Araújos. Boa tarde pra você. Boa tarde. Então, o janeiro branco, ele é um movimento nacional, né, que tem como objetivo gerar uma conscientização da necessidade desse cuidado com a saúde mental de todos os indivíduos. Então, a gente tá finalizando esse mês de janeiro com essa ação na Praça, pra buscar divulgar pra nossa população, pra comunidade como um todo, sobre essa importância do cuidado, não só com o corpo, mas com a nossa mente, com a nossa saúde mental, porque uma coisa é em cadeia na outra, né, então a gente precisa cuidar do corpo, sim, mas a saúde mental, ela tem que ter uma prioridade aí também. Fala um pouquinho pra gente sobre as ações que foram realizadas aqui, visando, né, o objetivo da campanha, essa conscientização, e as orientações também pra pessoa que veio, talvez, buscar um aconselhamento. Então, a gente tá fazendo algumas ações durante todo o mês de janeiro, né, toda sexta-feira, desde a primeira sexta-feira de janeiro deste ano, a gente veio fazendo publicações nas redes sociais, com vídeos sobre orientações, sobre o que é o janeiro branco, o porquê desse movimento, como cuidar da saúde mental, e a gente fecha hoje essa ação aqui, a gente teve um momento de caminhada, de alongamento, algumas psicólogas fazendo orientações sobre os cuidados com a saúde mental, aplicação de escalas de estresse, pra verificar como que tá a saúde mental dos transeuntes, a gente teve um momento com massagem, a orientação com a nutricionista. Tá certo, Lauro, muito obrigado, e como você muito bem disse, né, aqui nós tivemos atividades diversas, desde orientação nutricional, aferição da pressão, massagem relaxante e outros. A Prefeitura de Governador Valadares apoia essas ações do janeiro branco, que tá fechando o mês aqui, e por isso eu vou conversar também com a Sandra, que é assistente social aqui do município. Eu queria que você comentasse pra gente um pouco, Sandra, primeiramente, boa tarde pra você, sobre como que a Prefeitura enxerga essas ações do janeiro branco e tá aqui, né, apoiando a causa. Nós trouxemos uma equipe multiprofissional, composta por psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, né, enfermeiros, né, a equipe do departamento também de segurança do trabalho, pra poder estar orientando a população a necessidade, né, e a consciência de estar de olho não só no janeiro branco, mas durante todo o período do ano, né, a necessidade, se surgiu uma oportunidade de procurar um profissional, não fique com medo, com receio, né, ou insegurança, procure aquele profissional que você tenha mais a proximidade, um membro da família, e todos nós temos que olhar também um para o outro e ver qual o momento dessa colhida. Então, esse é um momento muito especial e a Prefeitura de Governador da Valadares, com certeza, fica muito satisfeita dessa parceria, que já existe há muito tempo, com a Unimed. Ótimo! Pra gente finalizar, aquela pessoa carente, talvez que não tenha condição de fazer um tratamento psicológico pago ou psiquiátrico, a Prefeitura de Governador da Valadares oferece esse tipo de política pública aqui no município, quem que deve ser procurado, qual órgão, é o CRAS, é a assistência social, onde, como procurar, explica melhor pra gente finalizar. Sim, nós temos todos esses suportes, todos esses profissionais para poder estar acolhendo o usuário, no caso. Tanto na rede de proteção básica da saúde, que é a porta de entrada, que são as estratégias de saúde da família, na assistência social, tem os CRAS, que também é a proteção básica, que é a porta de entrada para essas famílias, né? E, igual a casa do servidor, olhamos especificamente a saúde do servidor público municipal, então existe toda essa rede, sim. Legal, legal. Obrigado, Sandra, parabéns pelo trabalho. E é isso, né, Nicomedes? Esse mundo interligado, internet, vaidade, as pessoas com valores, né, diferentes do que já foram conhecidos antes, isso talvez acelera essa dificuldade, esse processo de ficar bem com a mente, ficar bem consigo mesmo, por isso, fechando o mês do janeiro branco aqui, com ações voltadas para a promoção da saúde mental na Praça Júlio Soares, Ilha dos Araújos. Ivan Duarte, para o Balanço Geral. É, Ivan, é bom mostrar essa reportagem, esse trabalho de conscientização, que durante um bom tempo, primeiro que as pessoas portadoras de tormentos, né, relacionadas à mente, eram muito recriminadas e discriminadas, né? E a gente levou muito na brincadeira, esse negócio de falar que a pessoa está com problema de cabeça, né? A mente, meu amigo, se ela estiver doente, aí o corpo não aguenta não, né? e também o corpo missings começaram. devemos ter um fulfilled financeiro, Obrigado.